E aí pessoal, hoje eu vou trazer aqui pra vocês aqui as dicas dos aplicativos que eu gosto de usar pra rastrear as minhas encomendas e as minhas importações. Pra começar, é bom a gente separar aí dois tipos de rastreamento pra identificar melhor qual aplicativo deve ser usado. Primeiramente, quando o nosso produto ainda está em trânsito na China, antes de ser despachado para o Brasil, eu gosto de usar principalmente o 17Track e o Track24. Por quê? Esses aplicativos conseguem mostrar informações lá das transportadoras que fazem todo esse trajeto, China, Europa, Brasil principalmente. Então, conseguem mostrar mais detalhes e mais informações a respeito do nosso produto. O 17Track, que é esse que você está vendo aqui na tela, eu gosto bastante porque ele é bem clean, bem direto e muito objetivo. Além disso, você pode criar a conta lá e sempre que você mudar de aparelho e fazer o login, seus rastreios já vão ser puxados automaticamente. Eles mostram as informações bem precisas e as atualizações são bem rápidas. Já o Track24, eu gosto bastante, mas uma coisa me incomoda nele. Ele mostra muitos lançamentos de diversas fontes diferentes, como você pode observar aqui na tela agora. Ele mostra vários lançamentos, misturando aí lançamentos do Correio Brasileiro, da empresa Ascendia e outros diversos tipos de lançamentos, quando há várias empresas envolvidas aí no transporte. Todas elas sempre vão atualizar, mesmo depois que o produto chegar aqui no Brasil. Isso causa uma confusão e nunca se sabe ao certo qual atualização é a mais correta e a mais recente. Além disso, como você pode conferir aqui, ele coloca uma data de estimativa de entrega. Essa data é fictícia e muito difícil ela bate com a realidade. Então, ele ilude muitas pessoas aí, achando que seu produto vai chegar em determinada data, porém, não é exatamente isso que acontece. E por fim, eu sempre recomendo que quando seu produto chegar no Brasil e for liberado lá pela Alphaner, utilize o rastreio dos Correios, tá? O próprio aplicativo SRO Correios. Por quê? Ali você vai encontrar as informações mais atualizadas e também as informações mais precisas. Outros aplicativos podem mostrar informações desencontradas e também traduções complicadas de serem interpretadas. Basicamente, o Correios vai colocar de uma maneira mais simples a informação necessária para que você entenda o que está acontecendo com a sua encomenda. Então, pessoal, basicamente, é esses aplicativos aqui que eu gosto de utilizar. Além disso, eu sempre utilizo também os sites das transportadoras, porque ali, antes mesmo dos aplicativos trouxerem atualizações, você consegue ver alguns status como informações que a transportadora recebeu o pedido de transporte e outros lançamentos que não são rastreáveis através dos aplicativos. Se você tem algum aplicativo que gosta bastante, manda aí no comentário que eu quero dar uma olhada neles também. E conta aí por que você gosta dele. Não se esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com o pessoal que ajuda demais o canal a ser recomendado cada vez para mais pessoas. Se não for inscrito, se inscreva aí, marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos, participe dos grupos do canal, aqui tem no WhatsApp e no Telegram, os links estão aqui na descrição, e também siga as nossas redes sociais, os links todos aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!